Três horas Três horas ainda não, três horas da tarde Hora da misericórdia, hora da salvação, hora da família Há dois anos atrás nós começávamos esse programa Há dois anos atrás a Rede Vida estreava aqui exatamente às três horas da tarde Um programa dedicado à misericórdia e ao coração misericordioso de Jesus Veja só, hoje nós estamos celebrando dois anos de programa Dois anos que a Rede Vida decidiu Decidiu que às três horas da tarde no nosso dia seria marcada por um momento muito especial Aliás, um pedido especial de São João Paulo II São João Paulo II, Papa João Paulo II Tinha uma devoção e um carinho enorme pela devoção a Jesus misericordioso Foi ele que introduziu na igreja Foi ele, o Domingo da Misericórdia O segundo Domingo da Páscoa Passou a ser chamado Domingo da Misericórdia Por quê? Porque São João Paulo II tinha uma conterrânea Santa Faustina Que teve experiências místicas Onde ela pôde perceber o coração misericordioso de Jesus Que se abria e de uma forma bonita com dois raios Um vermelho e um branco Derramava sobre ela a misericórdia Ela intuiu e a partir daquela visão Ela soube que na cruz No momento em que Jesus morria Ele derramava sobre nós o seu Espírito Santo E ao mesmo tempo nos trazia a salvação Por isso, três horas da tarde ficou marcado como um momento da misericórdia A hora da misericórdia A hora da misericórdia porque foi justamente as três horas Que Jesus morre na cruz e morrendo na cruz derrama a sua misericórdia sobre nós E nós somos acolhidos, abraçados por um Deus Que tem um coração, o coração de Jesus Às três horas da tarde Nós temos a devoção como cristão católico De tomar o terço, o terço mariano mesmo E a partir do terço, rezar o terço da misericórdia Onde nós vamos repetindo uma ejaculatória Que mostra a imensa misericórdia de Deus derramada sobre nós Um terço simples Um terço bem curtinho Mas que não nos deixa esquecer como Deus é bom Como Deus é misericordioso Há dois anos atrás Aqui na Rede Vida Nós decidimos Será o momento da misericórdia Três horas da tarde será marcada agora por nós Pela misericórdia de Deus Ao meio dia nós já nos encontramos Para dizer junto com Nossa Senhora Como Deus é bom Rezando o terço Às três horas da tarde nós nos encontramos de novo Para dizer Meu Deus é misericordioso Às seis horas da tarde você sabe Nós nos encontramos de novo com o terço E assim as horas passam na Rede Vida Não como se passa no relógio Mas as horas aqui na Rede Vida Se passam como se fôssemos penetrando No coração de Deus Silenciosamente Delicadamente Acordamos Acordamos olhando Para Deus que nos desperta Para mais um novo dia Para uma nova criação E assim nós passamos pela missa Passamos pelo terço Passamos pela sua misericórdia E assim Cada hora Vivida aqui na Rede Vida É hora de alegria É hora de felicidade É hora de misericórdia Mas três horas da tarde Três horas da tarde Todos os dias Nós nos colocamos Junto com você No meio da sua casa No meio da sua família E convidamos Vamos rezar juntos O terço da misericórdia Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o pão supilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tem de piedade de nós E do mundo inteiro Boa tarde Parabéns Nós estamos celebrando Dois anos Ó Dois anos do Hora da Família Sete anos do Rosário da Vida Ó, eu quero lembrar Que eu falei A gente faz o programa Hora da Família Há dois anos Mas não é o programa Não é o programa do Padre Juarez É o programa da Rede Vida Que eu e o Padre Marcos Apresentamos, hein É um programa que a gente divide Cada dia é um O vem segunda Ele vem terça Aí depois vem quarta Depois ele vem quinta Depois ele vem sexta Então, cada dia É um que faz o momento Na verdade, na Rede Vida A gente não Viu, na Rede Vida Não tem nenhum programa Com o nome da pessoa Porque ninguém é dono do programa Aqui não é programa da Cláudia Não é programa do Down City Não é programa do Não, não é não Não é programa do Padre Alessandro Não, não É programa Aqui, ó Hora da Misericórdia Rosário da Vida Ninguém é dono do programa aqui Porque a gente tudo passa aqui Tudo passa Todo mundo passa aqui Só o Rodolfo que fica Há muito tempo É, ó E olha aqui, ó Dois anos Que beleza Dois anos Dois anos Como eu disse pra você A gente resolveu Há dois anos atrás Fazer esse momento Um momento especial As três horas da tarde Não era mais qualquer momento Por isso que quando a gente Começa o programa Que eu sempre falo pra você Gente O Hora da Família É um programa diferente Não é programa Pra gente ficar Pra cena à tarde Falando da vida dos outros Fazendo fofoca Não, por quê? Porque é programa Da misericórdia Da misericórdia A gente tem A gente precisa Falar cada vez mais Bem dos outros Das pessoas A gente precisa Falar mais das qualidades E da beleza Aliás, esse ar-condicionado Tá tão frio Que eu tô morrendo de frio Não tá frio? Tá frio? Luciano, boa tarde Eu quero agradecer O Luciano Que tá Dois anos Você já faz com a gente Também aqui? Não? Faz, faz Dois anos Então, obrigado O Luciano Que tá Eu quero agradecer Hoje eu falei Eu agradeci o pessoal Que tá Programa a gente Não faz sozinho Viu, gente? Não faz sozinho, não Eu não fui aqui sozinho, não Fica um falando ali O outro fazendo isso Então, muito obrigado Obrigado Viu, Anderson? E o Anderson tá Dois anos com a gente Também aqui, ó Tempo todo aqui com a gente Então, muito obrigado Tá com a gente aqui Seu Wilson, então Há dois anos também Vindo aqui Todo dia Com uma roupa diferente Pra mostrar Só Ele não É verdade O Rodolfo também Não repetiu uma roupa Em dois anos É muito interessante Rodolfo é É fogo, né? Rodolfo Não, amanhã não repetiu, não Oi? Você só repetiu a camisa, né? Não tinha rede de vida, né? Não tinha rede de vida, né? Então, muito obrigado Obrigado Cidinha, muito obrigado Viu também? Muito obrigado Viu, Cidinha? A Cidinha tá com... Quantos anos? A Cidinha está grávida E olha, nós estamos... Mostra a barriga da Cidinha A Dirce Que você falou A Dirce que acompanha, né? A Dirce falou Mostra a barriga Mostra a barriga Pode... Não, não precisa erguer Olha lá Uma barriga bastante grande já A gente não sabe Se é Cecília Ou se é Emanuel Emanuel, né? Cecília e Emanuel Oi, Emanuel Você quer o quê? Não quer... Não tem não? Emanuel não bonito mesmo Então, nós vamos acompanhando O reality show Da... 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 Da Cidinha Kardashian Cidinha... Cidinha... Hã? Você vai entrar de férias, né Cidinha? Então... Então... Aí você volta Mas você volta... Mas grávida Ainda grávida, né? É... Então... Aí depois você vai ficar fora Então... Né? E aqui... Então... E quem vai ficar no seu lugar? Mateus Então Mateus Mateus tem com a gente Já dois... Quanto? Dois meses, Mateus? Não... Seis meses? Seis meses, né? E muito obrigado também, viu? E o Mateuzinho, muito obrigado Porque tem o Mateus e o Mateuzinho Teteu, o Mateuzinho Muito obrigado, viu? O Mateuzinho Quanto tempo você está aqui, Mateuzinho? Uns quatro meses Quatro meses aqui com a gente Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo Cid, também muito obrigado De ajudar o programa Dois anos com a gente E o Matias também Muito obrigado E quero agradecer o Rodolfo Especialmente o Rodolfo Por quê? Porque o Rodolfo Ele é o diretor Eu tenho o chamado Núcleo Rodolfo Zani Núcleo Rodolfo Zani É E o Rodolfo Ele cuida de vários programas Cuida do Hora da Família Do Rosário da Vida Do Padre Alessandro Viva a Noite Viva a Noite não Viva a Vida Viva a Noite Viva a Noite Eu dou o Gugu Antigamente São 20 O Núcleo Rodolfo Zani Tem 20 programas? 20 programas Então Dani Pink também Ele é o Boni Então Dessa TV Hã? Eu olho para o meu Então Mas Muito bem Mas Mas Presta atenção Ninguém Tira Uma coisa Qual foi o primeiro programa Que você começou A dirigir na Rede Vida Que? O meu Rosário da Vida Quer mais? Então Rosário da Vida E hoje Ele é responsável Por 20 programas Aqui na Rede Vida Mas Muito obrigado E eu quero agradecer Rodolfo Porque Ele poderia Simplesmente Delegar Mas não Ele está presente Ele está presente Na hora do programa Ele está ali Ele está o tempo todo Ali Então Muito obrigado Educado Não xinga ninguém Não Não chama Não fica Não fica Porque diretor Tem aquela Não xinga ninguém Né Mateuzinho Nesse dia Nada disso E eu quero agradecer Marcão Muito obrigado Também Por fazer O Marcão Que faz Todo o áudio Da gente aqui Muito obrigado Viu Marcão Faísca Faísca não Hoje eu vou chamar de Rafael 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 Não vou chamar de Faísca Rafael Faísca Rafael Muito obrigado Rafael faz a direção Dos dois Obrigado O André O André O André Que solta os VTs Muito obrigado Viu também Obrigado A Bruna Está no GESAR A Bruna Angione No TP E a Bruna Fraude 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 Ela que falou E a Vanessa Também Então muito obrigado Olha quanta gente Para fazer o programa Olha Falei o Matias Falei o Matias Falei o Matias Olha que A gente deve buscar Primeiro o reino de Deus A justiça do reino E o resto Vem por acréscimo Você já escutou isso? Já escutou sim Porque isso está no evangelho A gente primeiro Tem uma intenção Na nossa vida Quando nós nos colocamos No segmento de Jesus Primeiro eu busco O reino de Deus Buscar o reino de Deus O que é? O que é reino de Deus? Reino de Deus Não é território Reino de Deus É um reino onde se reina A verdade A justiça O amor A solidariedade É isso que tem Como é que Como é que se Jesus idealizou Que o reino de Deus fosse Um reino onde não existisse mentira Que as pessoas pudessem evitar Ao máximo a mentira Um reino onde pudesse Onde as pessoas pudessem viver Sem ódio É sem ódio Sem raiva Sem O coração contaminado Pela raiva Pelo ódio Isso seria o reino de Deus O reino de Deus seria um lugar De solidariedade Solidariedade Eu me uno O outro Para fazer com que o outro Possa ser feliz O reino de Deus É um lugar Da justiça Onde não se admite De maneira alguma A injustiça Esse é o reino de Deus Eu preciso procurar isso Eu preciso procurar o amor Eu preciso procurar a verdade Eu preciso procurar a justiça Eu preciso procurar a solidariedade Veja só Eu preciso procurar O resto Jesus fala Vem por acréscimo na vida da gente Mas isso é lógico Isso é lógico Se eu vivo a minha vida A partir do amor Se eu vivo a minha vida A partir da verdade Se eu vivo a minha vida A partir da justiça Tudo depois acontece E concorre para o bem da pessoa Claro É óbvio Por quê? Porque na vida da gente A vida da gente É como um grande eco É eco Eco Você diz amor Ela vai responder para você amor Você diz verdade A vida responde para você verdade Você diz justiça A vida responde para você justiça Ah, mas se você diz para a vida ódio Ela te responde com ódio Ah, mas se você diz mentira A vida te responde com mentira Por quê? Porque nós definimos Nós definimos o caminho que nós vamos seguir A partir das decisões que nós tomamos A partir das decisões que nós tomamos Então veja lá Veja lá Com toda a justiça do seu coração Com todo o amor Nas suas atitudes Com toda a verdade Na sua palavra Busque o reino de Deus O resto Será somente alegria E felicidade Rodolfo, eu não falei para o pessoal participar Agora que eu lembrei Gente, você pode participar Fala aqui Rodolfo Para o pessoal participar aqui Rodolfo O Rodolfo Pega o microfone aí Isso Para nós participarmos Nosso diretor Será que a Renata vem hoje? Não sei se a Renata Será? Acho que ela vem Tem aqui Para participar pelo WhatsApp Só mandando mensagem de texto O WhatsApp é 11 9 50 45 13 70 Só mensagem de texto Não pode ligar Isso Também você pode participar E se cadastrar Para participar do programa Para rezar junto com o padre Olha que beleza Com o padre Marcos Pelo Juntos pela Vida Que é o 11 4200 8080 Ou se não Você também pode se inscrever Pelo nosso site Redivida.com.br Barra Hora da Família E também pode acompanhar O nosso programa Pelo facebook.com Barra Rede Vida Olha que o pessoal já passa Aqui ó Boa tarde Padre Juarez Sua benção Parabéns a você E ao padre Marcos Pelos dois anos Do melhor programa da tarde Hora da Família E mais uma vez Parabéns Pelo programa Rosário da Vida Esses são meus programas favoritos O meu também Que Deus abençoe Imensamente Você É Padre Juarez E pode ter certeza Que vai correr tudo bem Na cirurgia Da sua mãe Maria Helena Conte com o meu oração Obrigado E a Regiane Camargo De Jabuticabó São Paulo Obrigado Muito obrigado Pela oração Minha mãe vai ser operada Amanhã Lá em Lavras Lá em Lavras A cirurgia vai ocorrer amanhã Seis horas da manhã E eu peço oração pra ela sim Com toda certeza Viu Muito obrigado Mais um aqui ó Boa tarde Benção Eu sou Ivoneide Peço oração pra mim Que moro em Neópolis Sergipe Ivoneide Pode achar que a gente vai rezar É que ó Olá Boa tarde Padre me chama Daniela da Costa Eu gostaria muito Que fizesse uma oração Pra ver se eu consigo um trabalho Pois sou casado Tenho uma filha Estou desempregado E meu marido está desempregado Olha que difícil Os dois desempregados E ela também É Fica difícil A nossa situação financeira Peço muito Pela minha família Pois minha mãe Meu pai Não está bem de saúde Pode ter certeza Eu vou rezar muito pra você Vou colocar aqui Nós vamos rezar muito mesmo Hoje vai ser Sempre em oração por você Viu Tá certo